Calidade no fundamento, calidade no fundamento, direita, esquerda, passa por trás, pique Vale, venga, rápido, 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 brinca, pop, 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 eslavo, entra outra vez Aí domina no mundo, passa Vamos, vamos, Calidade no fundamento, venga o viado rápido, brinca, pop, 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 eslavo, e siga Vamos, nesse lado aqui, com os silencios, domina e passa, domina e passa Passou por trás da celebra, vamos, acelera o trem, acelera o trem Vamos, acelera o trem Vamos, acelera o trem Vamos, dale, dale, dale Llevamos como verde, de espalda e prosiga Vem, brinca, brinca, brinca Dá o carinho, pa, 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 venga rápido Aí de espalda Pa, 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 entra outra vez Vamos, 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 vamos Dale, 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 aí de espalda, pa, 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 alegria nas pernas, alegria nas pernas E entra de novo E entra outra vez Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos, despassada, dale, dale, dale Vamos, disfrute, disfrute do entregamento Aproveite Aqui no lado celeste, domina e passa, domina e passa, passa por trás, acelera Vámonos, companheiros, repita o movimento Vamos, brinca, 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 brinca Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga E aí? Salirap, 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 acelera, acelera Vamos, 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 acelera aqui, venga Vamos, dale, dale, dale Venga, acelera aqui, acelera aqui, dale, 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 dale Dale, pa, 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 pa Isso, bem E aí?